Eles podem até meter medo olhando assim, mas são dóceis, o que facilita a criação, manejo e adaptação. Agora, os búfalos estão conquistando o já consagrado mercado de carne gaúcha. Por ser rústico, o animal é resistente a doenças e carrapatos, exigindo menos medicamentos veterinários. Se adapta bem ao pasto e chega ao abate em 18 meses. Empurrando o bovino, vem empurrando a pecuária para as áreas mais marginais. E isso aí, então, acaba deixando para o bovino aquelas campos menos favoráveis, não campos tão finos. E isso é a nossa grande vantagem com o búfalo, que ele tem uma grande adaptação e uma grande capacidade digestiva para desdobrar os pastos mais grossos. E aí a nossa grande vantagem, principalmente o nosso capim anônico, que é um grande problema no Rio Grande, onde o grande problema no Pampa é o manjar dos búfalos e eles comem com o maior prazer. No Rio Grande do Sul, são cerca de 800 criadores e 90 mil cabeças. E a carne tem ganhado destaque na alta gastronomia e já vem sendo comercializada em grandes centros comerciais. E o preço, vou te contar, às vezes até menor do que a carne bovina. A carne tem menos marmoreio, a gordura entremeada, até 12 vezes menos. A metade do colesterol da bovina, 55% menos calorias e mais proteína. O leite também pode ser aproveitado para queijos, por ter o dobro do teor de gordura do de vaca. O seu delfino é suspeito a falar. Cria bubalinos há mais de 40 anos em Camacuã, no sul do estado. Tem 500 animais e o peso de carcaça pode chegar a 200 quilos. Fregorifos também, que anteriormente tinham essa dificuldade, hoje tem 3 ou 4 abatendo. Inclusive tem frigorifos que só batem búfalo. Dá para se dizer que hoje em dia tem mais procura do que produto? Está equilibrado, mas a tendência é que tenha mais procura do que produto. A procura por fêmeas e genética está crescendo, o que indica que a atividade pode ser uma boa aposta. A carne de búfalo é um nicho de mercado que nós estamos abrindo e acho que a possibilidade de exportação, sem dúvida. Tem outros países que trabalham com búfalo hoje, com alguns nichos bastante interessantes no mercado internacional. Mas ainda é, eu acho que talvez, um caminho um pouquinho mais longo para nós. O búfalo, como ele tem um custo mais baixo e é muito produtivo, ele sobra um pouquinho a mais para o produtor do que o bovino. E vamos combinar que é uma delícia, né? Excelente. A tua palavra vale muito mais do que a minha, tá bom? Obrigado.